Será que o conceito de gestão do tempo ajuda ou atrapalha? Se você entrar hoje numa livraria, online ou física, você vai encontrar inúmeros livros falando sobre gestão do tempo. Se você procurar online, você também vai encontrar muito conteúdo relacionado a esse assunto. Textos, vídeos, enfim, uma quantidade interminável de receitas ensinando como a gente deve fazer uma melhor gestão do nosso tempo. E há de se reconhecer que muitas dicas são extremamente valiosas. O que eu quero propor aqui para vocês é uma pequena mudança de mentalidade de abordagem. O que eu quero colocar para vocês, basicamente, é o seguinte. O tempo que eu tenho são 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, ele é o mesmo tempo que você tem. Nós não temos como mudar isso. Então, como recurso, o tempo, ele tem lastro absoluto. A gente não tem, não há ação que eu faça, que você faça, que me permita ter uma hora a mais de um dia. São as mesmas 24 horas para todos nós. Por isso que eu não gosto muito da terminologia gestão do tempo. Eu não acho que a gente gerencia o tempo. A gente gerencia prioridades. E quando a gente muda na nossa cabeça essa percepção de que a gente não gerencia o tempo, mas a gente gerencia prioridades, muita coisa muda também. Quando a gente começa a pensar em gestão de prioridades, a gente começa também a perceber as escolhas que nós fizemos que levaram à priorização das ações que nós terminamos executando. Ou seja, aquilo que deveria ter parado na nossa agenda, caso você não tenha a prática de calendarizar as coisas que você pretende fazer, planejar, é uma boa prática, uma excelente prática. Mas, enfim, aquilo que você acaba executando no seu dia a dia é aquilo que você deu prioridade. E antes da definição dessa prioridade, houve uma escolha por fazer algo em favor de outra coisa. Então, essa mudança conceitual de que a gente gerencia prioridades e a gente não gerencia tempo, eu acho que ela é fundamental para a gente investigar as escolhas que nós estamos fazendo e aquilo que efetivamente a gente acaba fazendo. E aí tem uma questão que eu já usei essa terminologia, eu entendo que todos vocês também, em algum momento da vida, já deram, já usaram o seguinte argumento. Nossa, cara, não tenho tempo para fazer isso. E a gente fala isso para um amigo, para um colega, para um familiar, para uma pessoa próxima ou não, para um chefe, enfim, num contexto profissional, pessoal. Nossa, eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer isso. A questão real não é que você não tenha tempo para fazer isso. A questão é que você deu prioridade a outras coisas, você fez outras escolhas que acabaram sendo executadas. Então, eu proponho essa mudança, essa mudança de mentalidade. E se você quiser dicas sobre como priorizar de uma forma mais sistemática, como fazer esse planejamento de uma forma mais sistemática, tem duas metodologias bastante fáceis de se usar, que é a matriz Goethe e a matriz de Eisenhower. Eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, links com mais informações sobre essas duas metodologias. Então, gente, cestou. E é essa a dica que eu quero passar para vocês hoje. Na verdade, é uma dica não, é uma sugestão. Parem de pensar em gestão de tempo. Parar de pensar no tempo como algo gerenciável. E, ao invés disso, passar a pensar na gestão das nossas prioridades. Beleza? Um grande abraço. Um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau e bom feriado.